Amor, então eu vou dormir aqui na casa da Esté Você sai com as suas amigas tranquilo, de boa Eu não tô muito afim de sair, não Amor! Amor! Você não dormiu de sexta pra sábado? De novo? Oxe, o que que tem? Eu durmo aqui desde quando a gente era criança, né, Esté? Pois é, a gente se conhece desde quando eu tinha 5 anos Já sou de casa, não preciso nem avisar quando eu quero vir Pode ficar tranquila, tá comigo, tá com Deus Eu vou ficar de olho nele pra você, tá? Ai, Stephanie, você é um anjo Então tá, eu vou sair com as minhas amigas, eu vou beber Mas eu prometo que eu vou me comportar, viu, amor? Tchau! Oi, bestie! Oi, amiga! Cadê seu pai? Vai dormir na casa da melhor amiga dele Como assim você deixa ele dormir na casa da melhor amiga dele? Oxe, o que que tem? Eles são amigos de infância, eles se conhecem desde tipo 4, 5 anos de idade, meu Ah, então tá, né? E outra, a Stephanie é um anjo, você precisa conhecer ela Ai, essa corna, nem desconfia que você dorme aqui todo final de semana na casa da sua melhor amiga Pô, não fala assim, ela é ingênua, tadinha Ah, você tá com dorzinha da corna Dói, eu vou ter de você daqui a pouco, do jeito que eu vou te deixar É melhor, só acredito vendo Tchau, tchau!